O Banco Central divulgou nesta sexta-feira o resultado do setor externo da economia brasileira no mês de julho, até que veio mais ou menos bem. O déficit em transações correntes chegou a 6 bilhões de dólares, um pouco acima das previsões, mas, de toda maneira, em 12 meses o déficit total caiu de 81 bilhões de dólares para 78 bilhões de dólares, descendo para 3,48% do PIB, 3,5% do PIB, primeiro recuo em um ano, desde agosto de 2013. A balança comercial não foi tão superavitária quanto em junho, em junho foi 2,4 bilhões de dólares, em julho o superávit comercial, exportações menos importações, ficou em 1,6 bilhão de dólares, mas contribuiu para essa redução do déficit em transações correntes em 12 meses, porque no ano passado o déficit da balança comercial tinha sido mais do dobro do registrado este ano. O que puxou as transações correntes para esse déficit foram, primeiro, as viagens internacionais brasileiros, viajando nas férias, a pressão foi tal que nem o que restou de entrada na Copa do Mundo foi suficiente para evitar um déficit nessa rubrica viagens internacionais. E também um aumento significativo em aluguel de equipamentos, que é bens de capitais pesados, nas plataformas de petróleo e grandes guindastes e máquinas e também juros da dívida externa. No final das contas, o setor externo da economia vai se segurando. A tendência é que o déficit em transações correntes fique em torno de 80 bilhões de dólares, 81 bilhões de dólares, 3,6, 3,7% do PIB, alguma coisa não confortável, mas controlável.